Olá! Salve a Maria Imaculada! Acabei de deixar a minha menininha na escola. Ela veio fazer uma prova aqui. E eu não sabia como que eu ia me sentir, né? Porque eu não acompanhei tudo deles, então... Coração de mãe, né? Besta, né? Me deu vontade de chorar. Apesar dela já ter sete aninhos, né? E já ser super independente, né? Eu falei com ela assim, filha, você não vai chorar, né? Ela falou assim, não, mãe, já tô acostumada a ir pra escola. E daí eu fiquei pensando, né? Em como que foi esse tempo, né? Que eu não estive com ela. Como que foi o primeiro dia dela na escola. E... Compartilhar isso aqui com vocês? Por que que eu quis compartilhar isso aqui? Porque talvez você também vai adotar, né? Talvez você... Está esperando pelos seus filhos. Então... É uma experiência que você também vai viver, né? É diferente, sim, de um filho biológico. Por que que é diferente? Porque o sentimento que a gente tem como mãe... É de querer ter vivido tudo com eles, né? Mas a gente não viveu. E aí, o que a gente faz com isso, né? A gente entrega nas mãos de Deus. A gente vive essa experiência com alegria, né? Acolhendo os sentimentos que a gente vai tendo ao longo do caminho. Porque a gente não sabe o que a gente vai sentir, né? E eu não sabia que eu ia me sentir assim, né? Que ia vir um tanto de coisa na minha cabeça. E eu fiquei pensando... Meu Deus, ainda tem mais quatro pra eu passar por isso, né? Toda vez eu vou ter que chorar e lembrar de tudo. E... E pensar como que foi com cada um, né? Os menorzinhos não, porque ainda não... Não viveram essa experiência, né? De escola e tal. Mas, enfim... Muita gente pergunta se os nossos filhos fazem homeschooling. Como é que é? Todos os três em idade escolar estão matriculados, né? Na escola. E a gente faz o que a gente pode de reforço em casa, né? O que seria o homeschooling. A gente faz, sim, né? E eles estando matriculados. Ou seja, eles não ficam somente com as tarefas da escola, né? A gente complementa com tudo que a gente pode. Imprimindo as tarefas, com livros, com tudo que a gente pode mesmo fazer por eles. A gente está fazendo. E... Ah, enfim... Eu quis mesmo trazer esse vídeo rapidinho. Para compartilhar aí esse sentimento. E, com certeza, os meus filhos vão ver esse vídeo. Principalmente a minha bonequinha. Viu, filha? A mamãe vai deixar essa mensagem aqui para você. Hoje foi seu primeiro dia na escola. E... A mamãe te ama muito. E vai estar com você para sempre. Viu, minha princesa? Tem que rir de mim mesma. Que besta, né? Mas é isso. É isso. Tá bom? Eu tenho certeza que Nossa Senhora esteve com você, viu, minha boneca? Enquanto a mamãe não estava, Nossa Senhora esteve. E te cobriu com o manto. E fez tudo dar certo para você chegar até a mamãe. Tá bom? Então, é isso. Me conta aqui embaixo. Se você tem filhos. Como que foi o primeiro dia na escola. Como que é aí o sentimento de uma mãe ou de um pai que tem filhos que vieram através da adoção. Como que vocês viveram essa experiência. Contem aqui embaixo, tá bom? Então, é isso. Um beijo para vocês. Que Nossa Senhora te acompanhe. E guie sempre pelo bom caminho. Um beijão. Salve Maria. Imaculada. Uhul.